Falar de obra completa sempre deixa a gente um pouco desconfiado, desconfiada, porque a gente imagina um volume gigantesco, um volume árduo de textos, né? Que a gente precisa de fôlego e o resto da vida para enfrentar, pelo menos em relação a tempo e volume de texto impresso. Mas esse não é o caso de Murilo Rubião, escritor mineiro que nasceu no dia 1º de junho de 1916. Então, no ano de 2016, a gente comemorou o centenário desse escritor, que tem a sua obra completa com um total de 33 contos. Parece pouco. E, de fato, quando a gente pensa no quantitativo, a gente se depara com volumes maiores, como Machado de Assis, como William Shakespeare, como Dostoiévski, como Jane Austen, outros escritores e escritoras que têm um volume quantitativo maior. Mas no que diz respeito à densidade e profundidade, o Murilo Rubião conseguiu atribuir à sua obra o caráter mesmo de obra completa. E a obra completa de Murilo Rubião, que reúne, no final das contas, 33 contos, traz textos que foram escritos e publicados esparsamente ao longo da vida dele. Alguns ele publicava em periódicos, em revistas, jornal. Depois foi fazendo reuniões. Foi fazendo releituras e reescritas. Ele tinha esse perfeccionismo com a obra dele, né? De rever, de recompor, de refazer alguns pontos. Mas, por outro lado, é uma ficção. É uma obra que está inserida num momento considerado por alguns estudiosos como o pós-modernismo da literatura brasileira. O pós-modernismo brasileiro. Um ponto muito específico e delicado da segunda metade do século XX da literatura brasileira, em que a narrativa, principalmente, passou por uma grande reviravolta, né? Por uma quebra, por uma revolução, por uma ruptura nos seus valores, nos seus elementos de composição, na sua estrutura de uma maneira geral, deixando de lado aquela estrutura linear, uma estrutura muito bem amarrada, com início, meio e fim, um desfecho muito claro, muito evidente e definitivo, de fato. E a gente tem agora uma prosa, né? Uma narrativa que vai mergulhar muito mais na introspecção, na interioridade das personagens. Então, a gente tem uma prosa muito intimista. Verifica-se aí, por exemplo, Clarice Lispector, algumas narrativas da Lígia Fagundes Telles, Altran Dourado, Dalton Trevisan, de trazer o lado de dentro do sujeito, da subjetividade, dentro dos acontecimentos narrativos, dentro do enredo narrativo. Isso acontece também com Murilo Rubião. Mas não é só aí que está o grande diferencial desse escritor. Outro diferencial desse escritor é trazer situações cotidianas, trazer situações que são corriqueiras na nossa rotina, no nosso dia a dia, e com um caráter, com um aspecto extremamente realista, de olhar para o social, de prestar atenção às configurações, às hierarquias sociais, mas com um tratamento insólito, com um tratamento considerado por muitos estudiosos como fantástico ou como realismo mágico, justamente por mesclar esses dois pontos que até então eram distantes, eram díspares, que era a questão do realismo e a questão do sobrenatural, do fantástico dentro da narrativa. Então as narrativas são marcadas por certos elementos mágicos, por certos elementos de caráter sobrenatural, sobre-humano, que escapam, que fogem a lógica na qual estamos inseridos, a ordem cotidiana, a racionalidade, a razão que estabelecemos para viver as nossas vidas. E são narrativas que vão muito mais flertar com o absurdo, com o nonsense, porque além de trazer um elemento insólito, são elementos que provocam um mal-estar, que provocam uma certa hesitação dentro do enredo, dentro das narrativas, mas não provocam perplexidade nas personagens. Então muitas vezes a gente tem um conto, a gente tem uma narrativa em que o personagem morre. Ele é atropelado, ele morre, mas ele volta do mundo dos mortos e começa a conversar, a dialogar com aquelas pessoas que inclusive atentaram contra a vida dele. E nessa nova condição ele não consegue se inserir muito bem na realidade, fica tentando achar seu lugar, achar seu espaço, que é o caso, por exemplo, do pirotécnico Zacarias, um dos contos mais famosos de Murilo Rubião. Ou então um outro conto tão denso, tão melancólico como o ex-mágico da Taberna Minhota, que narra a história de um artista, e vai trazer um recorte na vida de um artista, de um mágico, que tem o poder de criar as coisas mais lindas, de abrir a mão e soltar as coisas mais inusitadas, algumas até inúteis, mas ele poderia criar um novo mundo, ele poderia simplesmente refazer um novo mundo. Mas isso não é suficiente para libertá-lo da condição humana, para tirá-lo da miséria, da natureza humana, que é tão cheia de lacunas, que é tão cheia de desejos insatisfeitos, e que tudo isso acaba sendo agravado, acentuado, pelo sistema econômico em que nós vivemos, que prega o dia todo, o tempo todo, trabalho e consumo, trabalho e consumo, e nunca ficamos satisfeitos, nós enlouquecemos querendo ter mais, e para isso precisamos trabalhar mais, e nunca chegamos mesmo num ponto de conforto, de satisfação plena, que é aquilo que todos nós buscamos. E por conta dessa visão desencantada, pessimista, cética e melancólica em relação ao mundo, em relação ao homem, o homem eu tomo aqui agora como sinônimo de humanidade, claro que não dá conta, mas pensando nas questões de homens e mulheres, no mundo, na sociedade, e até fora do meio urbano, mas no meio rural. Por conta dessa visão desencantada, dessa visão pessimista, muitos críticos, muitos leitores de Murilo Ruben, chegam até a compará-lo ao famoso escritor tcheco, o Franz Kafka, por conta de toda essa ambientação que ele faz em suas narrativas, de colocar personagens em situações limite, mas eles não reagem contra essas situações, não tem uma atitude que é esperada, se de repente você está diante de uma situação, você vive numa cidade, na cidade chegam um bocado de dragões, chegam vários dragões, o que vai acontecer? Dentro da ordem lógica que nós estamos inseridos agora, dentro da racionalidade que nós construímos para viver nesse mundo. Se chegar aqui na minha cidade agora um monte de dragões, chegar no Brasil um monte de dragões, a gente vai se apavorar, vai se esconder nas nossas casas, vamos temer. Nossa, será que é outra parte do apocalipse? Vamos perguntar, questionar esse tipo de coisa. Mas no conto, os dragões de Murulu e Rubião não, os dragões chegam, os cidadãos tentam acolher os dragões da melhor maneira possível, tentam oferecer educação, oferecer vida em sociedade, oferecer formação de subjetividade e de cidadania para esses dragões, como se eles fossem humanizados. E no final das contas, o grande problema do conto é, a cidade não deu conta de oferecer uma educação padrão, uma educação digna, uma educação humanizada, libertária para esses dragões. Cada um deles se enveredou por algum vício mais degradante do que o outro. O problema da narrativa nos provoca espanto, porque é um problema que, dentro do nosso cotidiano, é muito presente, é frequente, mas dentro de uma narrativa em que a gente tem personagens, elementos dos contos de fadas, como os dragões, por exemplo, a tônica deveria ser outra com o que a gente está acostumado, que a gente assimilou com mais frequência dentro da tradição e não vai por outro caminho. Então, por conta disso, em virtude desse tipo de construção, sempre muito reticente, muito silêncio perpassa as obras do Burilo Rubião. Muito do absurdo, muito do ilógico dentro desses contos é justamente pela falência da linguagem. A linguagem carece de alcance, de aptidão mais plena para nomear o mundo, para dizer as dores do mundo. Então, são obras que são contos que vão discorrer situações que são inéditas para o nosso imaginário até e que não tem muita clareza de explicação, de sentido, a gente precisa ficar estabelecendo e predomina muito mais o silêncio, por conta mesmo dessa perplexidade que foi calada, que foi apagada, que foi silenciada diante do século XX. São contos que representam o homem e a mulher, o sujeito, a sujeita sendo carregados pelo século XX. O século XX e suas forças levando para Deus sabe onde nós vamos parar. Deus sabe onde nós pararíamos. Paramos aqui em 2021, século XXI, enfrentando uma série de crises uma atrás da outra, mal tendo tempo de respirar e de se recuperar do golpe que levamos no dia anterior. E se os contos do Murilo Rubião são muito permeados de silêncio, obviamente que o leitor e a leitora não podem esperar desfechos claros, arremates decisivos, definitivos. Muitos desfechos permanecem abertos, a gente fica na dúvida. O que aconteceu? Será que aconteceu mesmo? Onde chegou? Onde isso foi parar? Resolveu-se o problema? Ou não? Ele ficou aí ecoando, ecoando ao longo das eras, né? Ao longo da existência humana. Então a gente fica muito mais nesse lugar de não conseguir ter algo muito tangível, né? Algo muito palpável para dizer desses contos. É só a experiência de leitura mesmo para nos mostrar como a gente pode ler um texto muito bem escrito, muito bem composto e no final não conseguir sequer fazer muitas vezes um resumo dele. Porque o enredo não está claramente definido. As partes tradicionais da narrativa que nós aprendemos que teria, né? Situação inicial, conflito, clímax, desfecho, são muito esfacelados e fragmentados, alguns até ausentes dentro das narrativas do Murilo Rubião. E por conta disso também, esses textos acabam tendo um caráter polissêmico muito forte. Digamos que é um fantástico que é muito alegórico. É um fantástico alegórico porque certas situações simbolicamente representam situações que nós vivemos no cotidiano. Como é o caso, por exemplo, que eu tinha falado dos dragões, né? Que vai questionar a educação brasileira. Como a educação brasileira tem sido espoliada, tem sido maltratada e sucateada ao longo da história do Brasil. E isso fica evidente dentro de uma construção completamente inusitada, completamente inédita, ao que nós estamos habituados quando vamos ler textos que discutem a educação no Brasil, que discutem a necessidade de se reformular, de se repensar e de se readequar à realidade em que nós estamos. E, finalmente, além de toda essa visão desencantada, né, que ele tem do mundo, tem da humanidade, também traz uma visão muito cética, muito questionadora das soluções milagrosas, das salvações, dos alívios religiosos. Tanto é que, ironicamente, todos os textos, todos os contos do Murilo Rubião têm como epígrafe trechos bíblicos, versículos bíblicos. Muitas vezes, esses versículos dialogam, apontam claramente o que a gente terá no texto, o que teremos no conto, mas, na via contrária, como se fosse mesmo um reflexo no espelho e aí ele fica invertido. Se, na palavra religiosa, há um alívio, há um alento no texto do Murilo Rubião, numa situação parecida, depois de sofrimentos perenes, há muito mais ao contrário, uma aceitação do sofrimento e da dor, porque são impostos pela vida, pelo mundo, pelo destino e fazem parte da condição humana. Bem, esse aqui foi um breve comentário acerca desse livro. Não quis me delongar mais nos contos, porque acho que vocês, como leitores e leitoras, merecem ter a experiência carnal com o texto, principalmente textos que têm esse caráter absurdo, que têm esse caráter existencialista até, para vocês significarem ou ressignificarem essa experiência de leitura e pensar a própria vida, a própria existência e de como muitas vezes a literatura é realmente uma ferramenta de existência, traz uma mensagem, uma voz de resistência, porque, apesar de tudo, apesar de todas as agruras que estão impostas a nós pela questão existencial e pela questão social, nós estamos ainda buscando na arte mecanismos de resistência e de sobrevivência, de manutenção da vida. Espero que apreciem o vídeo, espero que apreciem a leitura. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.